Olha só o que que tá ameaçando a gente, um giganotossauro sinistro, e tá gritando, não é que nem saber Vai tentar peitar dois triceratops gigão, se quiser pode vir, não tem problema Caraca, não para de ameaçar, a gente só tava andando de boa aqui, daí de repente esse giga parece que isso Eeeh rapaz, vai pra lá, aqui é fêmea com TPM, não vai querer enfrentar a gente Olha, eu acho que vai atacar, e o macho tá sinistro indo ali ó, vou ameaçar, ameaçar, ó, foi pra cima, ih, foi pegar, quase Ele tá tentando esperar o momento certo pra dar uma mordida, porque claro, ele não vai querer tomar chifrada Mas a gente tá atento aqui a qualquer passo que ele der, ó, tá vindo, tá vindo, toma, quase Olha o outro, caraca, tá indo pra cima, quer nem saber, volta pra cá, volta pra cá, eita, deu uma mordida ali Toma, 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 aí ó, dei duas já, perfeito, vou voltar, opa, tá vindo aqui, tá vindo aqui, pisou Toma, pisou, acertei? Não, ah, socorro, tomei duas Caraca, não posso me movimentar muito, se eu me movimentar, caraca, me enrolei agora Opa, peraí, caraca, um aqui de boa conversando, e o outro ali tomando, ah não, vai pra lá Agora já era, vou pegar, vou pegar, mais alguns, mais alguns, tô colado O problema é que eu tô com dois sangramentos Toma, caraca, acertei, aí, já era, vou deitar ele Já era, giga Muito bom Aê Derrotado Deixa eu deitar aqui antes que esse sangramento fique mais sinistro do que já tá Aí, ó Como eu estava dizendo, a gente tava dando uma passeadinha aqui de boa E damos de cara com esse giganotossauro aparentemente esfomeado, né, faminto Querido nosso corpítio o nosso o nosso marido ali tomou várias mordidas coitado será que ele vai falecer? porque pelo menos umas 5 mordidas eu vi aquela hora ali que eu tava falando sem querer eu não ajudei muito ele desculpa aí eu estava me prontificando também não dá pra ir correndo aleatoriamente dando cabeçado porque a gente podia acertar o nosso marido ali daí já era né enfim, pelo menos a gente conseguiu derrotar esse giganotossauro, então tá tudo certo se vir algum carnívoro agora atraído pelo som provavelmente não vai querer atacar a gente vai querer pegar a carcaça do giga mesmo até porque é mais fácil do que querer caçar a gente óbvio fica aí giga, olha tua carinha aí carinha da derrota eu vou me aproximar até porque tipo, mesmo eu com dor de sangramento eu não tô tão machucado quanto provavelmente o nosso querido companheiro aqui deve estar e tá mesmo, olha só caraca, tá muito machucado eita tá de boa aí? não não se levanta fica deitado se tu se levantar vai cair cair pra sempre não vai se levantar mais vai dormir dormir forever relaxa que o perigo já passou fica tranquilo o problema é que tipo pode vir alguma coisa mesmo uma barilheira que a gente fez ah, mas eu tinha que fazer tinha que ameaçar, galera tinha que ameaçar tu grunindo aí, ó já vai chamar a atenção de outro seu moribundo cara aí já vai cair só se levantar e já vai dormir e fica gritando chamando a atenção ó ouviram? eita ah não vai gritar ameaçar ainda nossa o tiranossauro rex caraca um tiranossauro rex tá vindo pra cá adulto ó tá vindo ali cheirando procurando alimento já tem alimento calma, calma não fica assustado não fica assustado ele tem a carcaça dele ali e não vai querer pegar a gente claro que a gente pode ameaçar mostrar que a gente tá bem só pra ele não vir pra cima se bem que não tem porquê tem a carcaça do Giga ó tá rondando ali perto da carcaça do Giga tá indo pra cá ih, rapaz tá próximo tá indo pro lado ele tá pensando se vai ficar na carcaça ou se vai embora será que ele também tá com medo de, sei lá outros dinossauros serem atraídos ó tá ali em volta tá indo pro lado ele não quer se aproximar da carcaça tá com medo então vamos fazer o seguinte ó ameaçou ó ameaçou a gente relaxa a gente é carnívoro a gente é herbívoro como implanta caraca eu jurei que o nossa eu jurei que o nosso companheiro tinha morrido eita vem vamos sair daqui ah, mas eu acho que ele tá muito ferido pra sair ó, tá ameaçando o Giga o que que tá ameaçando o Rex? tá loucaço tá loucaço, velho para a gente não vai comer a tua carcaça e agora o que que a gente faz? ih, rapaz deixa eu deitar porque acabei de ficar quase tela 3 aqui quase tela 4 na verdade muito sangramento ainda tá, vamos ficar deitado aqui recuperando aí depois a gente sai e torcer pra que ele tirar nosso Rex ficar com a carcaça e não dá bola pra gente eu também olha só perfeito eu já tô aqui com o sangramento minimizado na real sem sangramento completamente curado só que não 100% ainda o nosso parceiro aqui provavelmente ainda não está totalmente curado do sangramento até porque ele tomou bem mais mordida que eu então com certeza deve estar sangrando mas pelo que parece ele já tá melhorzinho olha só não tá mais aquele vermelho forte o T-Rex tá ali agachado olhando pra gente de fato ele deve achar que a gente é carnívoro não é possível ó o outro saiu bora, bora, bora vamos sair daqui finalmente vamos ae fazendo barulhão pra atrair mais carnívoro em direção àquele T-Rex muito bom isso aí vamos sair bora vou vazar vem aí traquizão o bom é que tipo a gente já vai se afastar desse T-Rex que vai demorar pra se alimentar da carcaça com certeza até porque carcaça de giga dura bastante ainda mais um giga completamente adulto então tá tranquilo o cara tá com sangramento quer nem saber tá andando tudo bem monstro pode vir comigo monstro isso vai deixar o astro de sanguinho aqui no meio do caminho atrair todo tipo de dinossauro carnívoro boa parabéns não tem problema se ele consegue andar pelo menos tá bom já não quero ficar do lado daquele T-Rex mesmo estamos cada vez mais se afastando vou utilizar o meu faro aqui pra ver se eu localizo água até porque a gente tem que chegar aqui pra tomar daqui a pouquinho eu ainda não tô oh que bom eu achei que eu já tava um pouco pelo menos com sede mas não se bem que deve estar uns 90% 80% né então vai ser bom já começar a procurar mesmo de fato um laguinho pra gente se abastecer ou um alimento pra se alimentar olha deitou ali caraca olha o rastro de sangue que ele deixa é muito para de gritar aí tô na hora gritando outra vez tá deixa eu ver tem comida aqui em volta não só nossas pegadas tem nem lago nada e o pior é que eu não sei aonde é aonde encontrar enfim o outro vai ficar deitado aí então eu vou dar uma volta a fêmea aqui exploradora eu acho que pra cá deve olha pelo que parece ali pode ter eu não tenho certeza vou gritar pro outro gritou de volta pra mim eu acho que eu vou deixar ele ali deitado um pouco aí eu vou verificar se é água de fato aí depois eu volto e aviso ele vamos ver pelo menos parece que é ali ó mas eu acho que é mais árvore ih rapaz não é lago não é não é lago não é árvores nossa eu achei que era um lago gigante miragem olha o efeito do sol aí a gente já tá ficando desidratado e o sol já tá afetando nossa mente tá vamos voltar aqui não tem o que fazer não quero me afastar também dele porque vai que chega um carnívoro do nada e ataca ele ó vou ver alguma coisa por aqui tô indo tô indo tô indo mas eu acho que é um herbívoro não tenho certeza enfim vamos correr ó é um herbívoro herbívoro mesmo mas você tem certeza disso? não olha ali ó tô vendo no meio do mato se mexendo bem ali em cima são dois parassauros eu achei que era na real até um outro triceratops de repente vocês escutaram? é muito som de parassauro mesmo vou dar um grunhido vou ver se eles vão aparecer por aqui ó tô correndo ali ó ó os dois ali olha só dois parassaurinhos bem que eu tinha escutado mesmo muito legal tá vamos subir dois parassaurão na real né os bichos são maiores que nós bom pelo menos nosso companheiro aqui já tá totalmente curado tá totalmente de boa eu ainda não que tipo não tô 100% 100% falta bem pouquinho ainda mas pelo menos estamos tranquilos o outro entalou aqui beleza vamos sair bora vamos se afastar não adianta a gente ficar por aqui mesmo ou ir pra lá porque não tem lago nenhum a gente deu uma olhada não tinha nada então não adianta ir pro pra um lugar em que a gente sabe que vai demorar pra encontrar alguma coisa então vamos explorar outro local outro lugar pra cá vem o que eu vou liderar agora tu é muito medroso aí eu acho o maluco é brabo capaz coitado do cara ele foi pra cima do giga e eu fiquei atraso tancou todas as mordidas né tô indo tô indo calma relaxa tô chegando aqui eita 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 peraí cara cara apareceu um alu veio aqui não dê cara com ele ele provavelmente deve ter tomado um susto vai pra lá bicho sai daqui aí ó isso aí vai pra lá vai pra lá aí ó boa isso afastou ele muito bom perfeito mas bom galera a gente vai ficando por aqui então espero que você tenha gostado se divertido por favor dê seu like comentário se inscreve no canal caso ainda não foi escrito grande abraço pra vocês tudo de bom nós vamos ficar por aqui procurando um lago vamos ver se a gente vai encontrar e eu acho que ele tomou um mordido aqui eita nossa mas o alossauro aparentemente foi embora nem quis ficar pra lutar ele sabe o que ia acontecer mas então é isso valeu até mais e tchau pelo menos eu acho que ele foi embora é foi embora viu tudo dele lá embaixo muito bom então o Uta apareceu agora sim fui Tchau, tchau.